Olá, tudo com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como desativar os comentários de uma postagem no WordPress na hospedagem Hosto. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar os nossos tutoriais. Então, pra desativar os comentários de uma postagem no WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do admin que a gente instalou na hospedagem e já dentro do WordPress que a gente fez a instalação dentro da hospedagem nós vamos vir aqui no canto esquerdo, no menu lateral, vir em Post e na página de posts ele vai mostrar todas as postagens que você tem criado. Pra desativar os comentários é bem simples. Vamos vir no post que a gente deseja desativar o comentário e clicar em Editar. Com isso ele já vai abrir o post em questão com o editor e nós vamos vir aqui no lado direito na opção de configuração descer a tela até o final onde está escrito Discussão. Então, caso não estiver mostrando, você só clica nele. E aqui ele vai ter duas opções. Permitir comentários e permitir pinkbacks e trashbacks. Basicamente, pra gente desativar o comentário, a gente simplesmente clica aqui permitir comentários e desativa essa opção. Então, com isso, o sistema do WordPress não vai deixar ninguém mais comentar nessa sua página. Então, em seguida, basta clicar em Atualizar. Feito isso, eu já estou aqui na página desse postagem do WordPress. Se eu descer a tela, tem a opção de Deixe um comentário. Porém, agora eu vou recarregar essa página. E agora, ao descer, simplesmente a opção de deixar um comentário foi desativado pra ninguém mais poder comentar no seu WordPress, na postagem em questão. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como desativar os comentários numa postagem do WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!